Você já sabe que dia de segunda-feira é dia de a gente falar de saúde, de qualidade de vida aqui no nosso Tem de Tudo, porque é dia do nosso quadro Hora Marcada. Então, como a gente falou no comecinho do programa, hoje no nosso quadro Hora Marcada, a gente vai falar sobre a importância dos exames preventivos no combate a doenças como gastrite, úlceras, refluxos, doenças de Crohn também, que está sendo bastante falada, e também sobre o câncer de intestino, que é um dos três tipos mais letais no Brasil, perdendo apenas para o câncer de mama nas mulheres e o câncer de próstata nos homens. Sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a médica coloproctologista, a doutora Conceição Aquino, que está estreando aqui no nosso Tem de Tudo pela primeira vez conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Shirley. É um prazer. Obrigada pelo convite. Bom dia. Eu acho que a prevenção é a para-chave para a gente manter a nossa saúde, porque quanto antes a gente se descobre algum problema mais fácil de tratá-lo e maiores as chances também de cura, e principalmente quando envolve esse trato digestivo da gente, nosso aparelho digestivo. E eu então queria começar perguntando para a senhora quais são as doenças mais comuns, as mais perigosas, e justamente como a gente preveni-las, doutora? O ponto-chave é que os sintomas do trato gastrointestinal costumam ser muito parecidos. Se você tem uma gastrite ou se você tem um câncer de intestino, por exemplo, um câncer de estômago, os sintomas costumam ser muito parecidos. Então, por isso a importância da prevenção e do cuidado de saúde corriqueiro e não esperar o agravar desses sintomas, porque você pode estar achando que é uma dorzinha de estômago e pode ser um câncer gástrico ali evoluindo. Então, o ideal é principalmente pensar em pacientes que têm histórico familiar. Então, se tem algum caso de câncer na família, tanto de estômago como de intestino, sempre procurar um médico para ter essa orientação de que com frequência, porque aí é individualizado, né? Cada caso costuma iniciar essa prevenção em um período diferente. Mas, principalmente, falando em prevenção mesmo, sem ser através dos exames, é o estilo de vida, né? São os hábitos alimentares, é a atividade física, tudo isso vai prevenir com que você diminua esse risco. Tá, e como você falou, né? A questão de que muita gente ignora, né? Acaba sentindo aquela dorzinha de estômago e a gente brasileira, a gente sabe que a gente tem um hábito, um péssimo hábito, inclusive, da automedicação. De repente, você sente uma dorzinha no estômago, vai tomando ali um remedinho, vai acobertando, na verdade, os sintomas, né? O problema que está causando desapareceu, você só não está sentindo mais aquele incômodo. Isso também é muito perigoso, doutora, essa questão da automedicação, que é comum entre a gente? Muito perigoso, porque esses sintomas gástricos e intestinais são sintomas comuns. E todo mundo sempre tem uma receita milagrosa, não, toma tal coisa que vai passar a sua dor de estômago. Ou então, você se justifica. Muitas vezes as pessoas não querem procurar atendimento médico e ela começa a criar justificativas porque ela está sentindo. Então, ah, não, mas foi alguma coisa que eu comi. Ah, não, mas foi porque eu não me alimentei cedo hoje. Ah, porque eu me estressei também. Às vezes tem relação, ah, estou com situação muito nervosa, pode sentir aquela dor de estômago. E com isso vão protelando, vão atrasando a ida ao médico. Tá certo. Em relação à nossa alimentação, você citou também, eu acredito que hoje o nosso estilo de vida, a gente tem consumido muito esses alimentos cheios de conservantes, industrializados. Isso também contribui para esses problemas, né, doutora? Com certeza, porque os produtos industrializados são acrescidos de vários aditivos químicos, conservantes. E isso agride a mucosa intestinal, a mucosa gástrica, predispondo tanto doenças como gastrite, etc., como também o câncer gástrico e intestinal. E nessa questão, vamos falar um pouquinho para desmistificar até essa questão dos exames, que muita gente tem receio de fazer. Quais são os principais exames para a gente identificar algum problema no trato digestivo, né, e como eles acontecem, doutora? A endoscopia, que é o exame que às vezes as pessoas chamam do exame da borracha, onde é passada uma câmera através da boca para avaliar o esôfago, o intestino e o comecinho, o comecinho, perdão, o esôfago, o estômago e o comecinho do intestino. É um exame indicado para diagnóstico de gastrite, úlcera, a gente pode também identificar a presença da bactéria H. pylori. É um exame relativamente rápido, simples de ser executado. O que o paciente precisa de preparo é somente um jejum de 8 horas. E durante o exame é feita uma sedação leve, onde o paciente recebe na veia um pouco de sedativo para que ele fique confortável durante o exame. Porque quando a gente passa o aparelho, se o paciente está acordado, dá a vontade daquele refluxo do engasgo. É uma sensação desagradável. Desagradável. Então, para esse conforto, a gente faz uma sedação leve antes, um exame que demora em média 10 minutos. Tá certo. Além dele, quais são os outros também que existem aí, doutora? Pensando em intestino grosso, a gente tem a colonoscopia, que também vai ser feita de forma semelhante à endoscopia. A gente costuma, até aquele paciente que precisa ver o estômago e o intestino, a gente costuma conjugar e fazer os dois ao mesmo tempo. A diferença da colonoscopia é que além do jejum, além da sedação, a gente precisa de um preparo na prévia, na véspera. E muitos pacientes têm medo, às vezes não é do exame, é do preparo. O que vale a pena deixar claro para você que tem medo de fazer a colonoscopia por conta do preparo, é que hoje os preparos são mais modernos, são medicamentos que dão menos cólica, que fazem um desconforto menor. Mas não tem como fazer a colonoscopia sem limpar o intestino antes. Tá certo. Doutora, são exames seguros? São seguros quando executados seguindo normas de segurança. Não existe nada que não tenha risco, né? Todo procedimento invasivo, não deixam de ser exames invasivos, eu estou colocando um aparelho dentro de você, a gente está fazendo medicamento para sedar a pessoa. Então, existem riscos como tudo na vida. Porém, quando a gente realiza isso seguindo normas de segurança, protocolos, avaliando muito bem esse paciente antes de indicar o exame e de começar o exame, esses riscos são mínimos e principalmente comparado ao benefício, que é o diagnóstico de uma doença que pode ser grave ou mesmo a prevenção de um câncer, esse risco acaba sendo insignificante comparado ao benefício. Tá certo. Diante, sim, desses exames é que se tem o diagnóstico de fato, os encaminhamentos de acordo com cada caso. Agora, doutora, eu queria aproveitar a sua presença e perguntar também sobre uma doença que tem sido bastante falada, que acompanhou o caso do jornalista Evaristo Costa, que repercutiu bastante, que é a doença de Crohn também, que também é uma doença desse trato. Ela é uma doença silenciosa? Quais são os riscos? E esses exames que a senhora citou também servem para identificar esse tipo de problema? A doença de Crohn, ela faz parte de um grupo que a gente chama de doença inflamatória intestinal. A gente tem a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, certo? Essas doenças, a gente nasce com uma pré-exposição genética de desenvolver essa doença e em algum momento da vida você pode começar a apresentar os sintomas. Normalmente, acomete pacientes jovens, ali, 15, entre 15 e 30 anos, ou já idosos. E o principal sintoma é diarreia, mas não é aquela diarreiazinha de fui uma, duas vezes ao banheiro. São várias idas ao banheiro, de seis, dez vezes no mesmo dia. Fezes líquidas, né, diarreicas. O paciente pode ter perda de peso significante porque ele não está conseguindo absorver os nutrientes necessários. Nessa doença, a gente tem uma inflamação da mucosa intestinal e isso que provoca a diarreia. Então, assim, o principal sintoma é diarreia associada à dor abdominal, sangramento nas fezes. É uma doença autoimune, doutora? Não, não é autoimune. Mas é uma doença inflamatória, mas não de caráter autoimune. E o diagnóstico, né, como você perguntou, é dado sempre através de endoscopia e colonoscopia. Na colonoscopia, a gente consegue identificar como se fossem machucados, úlceras na mucosa intestinal causadas pela doença. Mas tem também exames de fezes, como a calprotectina, que é um exame que mede a inflamação do teu intestino. Se ela dá alterada, ela me diz, olha, eu não sei exatamente que doença que é, mas tem alguma coisa aqui que está inflamando o seu intestino. Então, esses dois exames ajudam a gente nesse diagnóstico. Tá certo. Vamos falar rapidamente para finalizar os tratamentos. Eu sei que são várias doenças desse trato. A gente citou aqui algumas umas, mas eu acho que a principal delas que a gente tenta combater é a questão do câncer, que como a gente mostrou é o terceiro câncer mais letal no Brasil. As chances de cura, doutora, em relação ao câncer do intestino? Hoje, em termos de porcentagem, né, acredita-se que num prazo de cinco anos a gente consegue ter uma sobrevida, né, mais de 50% dos pacientes conseguem se curar desse câncer. A média é de 50%. Mas vejam que também, para os outros 50% que não conseguiram, é um valor alto. O que que vai predizer a sua maior chance de cura do câncer de intestino? É quão cedo você descobre o câncer. Um câncer diagnosticado ainda no início, antes de ter metástases e antes de ainda ser muito invasivo, ele tem chances totais de cura. A gente viu o exemplo da Preta Gil, que fez um tratamento adequado e teve a cura da doença. Então, o importante é, exatamente, sentiu alguma coisa, faça o exame logo, não espere, procure o médico. Porque quanto mais cedo o diagnosticado, maior a chance de cura. Tá aí, doutora. Muito obrigada pela sua participação, entrevista super esclarecedora. E como você falou, sempre tá alerta, a gente atenta aos sinais do nosso corpo, porque sim, a prevenção ainda é a melhor maneira de a gente evitar essas doenças, tá? Obrigada pela sua participação, excelente semana.